Música Romanos capítulo 10 versículo 13 A palavra de Deus diz Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Como porém invocarão aquele em quem não creram E como crerão naquele a quem nada ouviram E como ouvirão se não há quem pregue E como pregarão se não forem enviados Como está escrito Conformosos são os pés dos que anunciam Coisas boas ou novas de alegria Pai querido Te agradecemos por tudo que já aconteceu nesse culto Te agradecemos pelos que ofertaram a obra missionária Te agradecemos pela igreja de Blumenau Que tem sido uma igreja missionária Te agradecemos pelos louvores que chegaram até a ti Assim fala conosco ainda pela tua palavra Em nome de Jesus Amém Que ele está sentado irmãos Meus queridos Missões Agora ou nunca mais Todo crente tem a responsabilidade de anunciar a salvação De anunciar o amor de Deus para o mundo perdido Todos nós que já recebemos a palavra de Deus E em nosso coração Precisamos com a mesma chama do Espírito Santo Com a unção e a graça de Deus Transmitir as boas novas aos quatro cantos da terra É responsabilidade de cada crente É responsabilidade daqueles que já estão livres É responsabilidade daqueles que já ouviram Falar do Evangelho de Cristo Fazer algo enquanto é tempo Porque a noite vai chegar quando ninguém poderá fazer mais nada Precisamos entender que a responsabilidade Do anunciar o Evangelho Não é só para os pastores Não é só para aqueles que vivem do Evangelho Mas é tarefa de quem está livre Quem está livre precisa falar dessa liberdade que encontrou em Jesus Cristo E nós precisamos fazer agora Já antes que seja tarde demais A Bíblia é muito clara A Bíblia diz como invocarão aquele quem não creram A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo A Bíblia diz que a salvação vem por invocar Por clamar, por rogar, por falar, por clamar e proclamar E rogar esta ajuda do Senhor A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Aqueles que vão invocar o nome do Senhor serão salvos Mas como eles vão invocar o nome de Jesus Se nunca ouviram falar desse nome As pessoas só poderão invocar o nome do Senhor E crer no seu nome Se ouvirem a respeito do Senhor Não tem como a pessoa clamar por uma pessoa que nunca ouviu Não tem como a pessoa reclamar por liberdade em Jesus Pelos perdão dos pecados Se não ouvir explicação com respeito a liberdade que encontramos em Jesus A Bíblia é muito clara Diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor A fé vem pela pregação, irmãos As pessoas creem em Cristo por intermédio da sua palavra Não tem uma outra forma Não tem outra maneira das pessoas serem salvas Se elas não ouvirem que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo E que Jesus vai voltar Não podemos esperar colheita onde não há semeadura Não podemos esperar conversões sem a pregação do Evangelho As pessoas só poderão ser salvas As pessoas só poderão decidir ao lado do Senhor Jesus Se elas ouvirem que Jesus salva, que Jesus cura E que Jesus é bênção para a vida delas Temos uma missão Nós temos uma missão E temos que conclamar todos a reconhecerem seus pecados E se voltarem para Deus Irmãos, as pessoas precisam crer no bendito Filho de Deus As pessoas precisam entender que só existe um caminho para o céu Jesus Cristo As pessoas precisam compreender que aquele que crer Aquele que aceitar Aquele que receber Jesus em seu coração será salvo Mas como eles vão crer? Como eles vão aceitar a Jesus Se a igreja de Jesus está calada? Irmãos, a Bíblia diz também Como crerão naquele de quem nada ouvirem? Ouviram? Irmãos, como eles vão crer em Jesus? Se eles nada ouviram de Jesus? Como eles vão crer em Jesus? Se você não falou de Jesus para as pessoas que estão ao teu lado? Irmãos, a fé é gerada no coração Por meio da pregação Por meio da evangelização Por meio da palavra de Deus Por meio da proclamação do Evangelho Sabemos que o Evangelho é poder de Deus para a salvação De todo aquele que nele crê Mas eles não poderão crer em algo que eles não ouviram Eles não vão crer que o caminho é Jesus Que a solução é Jesus Que a salvação é Jesus Que só existe um caminho para o céu que é Jesus Se eles não ouvirem nada a esse respeito Como eles vão crer que Jesus é o caminho? Se nós não estamos apresentando esse caminho Irmãos, qualquer pessoa só pode começar a crer em alguma coisa Que depois de ouvir Ela então vai assimilar Qualquer pessoa só pode começar a crer em alguma coisa Depois que tiver realmente conhecimento Daquele assunto que foi mencionado a ela As pessoas não podem, jamais vão crer em Jesus E todo o plano da salvação Se nós não explicar, se nós não proclamar Se nós não falar Jamais poderão crer nessa verdade Jesus disse, eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida Mas as pessoas só vão crer nessa verdade Se elas ouvirem nessa verdade As pessoas só vão ter convicção da sua salvação Se ouvir Dessa salvação Meus irmãos A palavra de Deus jamais volta vazia A nós foi dado a ordem imperativa E essa ordem não pode ser transferida para outra Essa ordem não pode ser adiada Ou você vai fazer agora Ou muitos poderão não ter a oportunidade de ouvir Porque todo dia são milhares que vão para a eternidade Agora quando se fala a palavra Quando se prega a palavra Quando fala-se de Jesus Quando se testemunha de Jesus Esse testemunha, essa palavra não volta vazia Irmãos, é tempo de boas notícias É tempo de todo crente se envolver com a obra evangelizadora É tempo de todo crente se envolver com a obra missionária Em cumprir a missão de levar a preciosa semente em todos os lugares Em todas as partes E também dentro da tua casa Porque há muitas pessoas Que querem e fazem, quem sabe, até o evangelismo lá fora Mas não pregam para os de dentro da sua casa Só tem uma questão aí Que para pregar para os que estão dentro de casa Muitas vezes não é com palavras É com atitudes Com atos Atos de amor Atitudes amorosas Vida diferente Vida transformada Fala muito alto Para o esposo Para a esposa Para os filhos Para os pais Porque muitas pessoas querem só falar, falar, falar Mas a vida muitas vezes não fala tão alto assim Então muitas vezes o testemunho dentro de casa É aquele testemunho silencioso De uma vida transformada Porque Jesus disse Para sermos testemunhas Irmãos Como as pessoas vão crer Em algo que nunca ouviram Mas como ouvirão Se não há quem pregue Meus irmãos Não tem como Para as pessoas Também serem enviadas De tempo integral Como um missionário As pessoas precisam Realmente Serem enviadas Mas elas As pessoas só vão ouvir Se há quem pregue A palavra do Senhor A palavra de Deus diz Pelo profeta Ezequiel De maneira muito clara Que se o ímpio Não ouvir a mensagem da salvação Ele morrerá na sua impiedade Mas Deus cobrará De nós o seu sangue A responsabilidade da igreja É muito grande O pecador Irmãos Ele precisa ser avisado Do perigo Da condenação eterna Nós como igreja Precisamos avisar A igreja não pode Calar a sua voz Todos nós Salvos por Cristo Não podemos ser omisso Na nossa missão Um dos maiores pecados Da igreja É o pecado A omissão Você não pode Omitir Aquilo que você recebeu Do Senhor O que Deus fez Na tua vida Você precisa testemunhar Você pode dizer Pastor Mas eu não recebi O dom da pregação Eu não sei pregar Você não sabe pregar Mas você sabe testemunhar A Bíblia diz E ser me ex testemunha O que é testemunhar? Testemunhar aquilo Que Jesus fez Na tua vida Com as tuas palavras Da maneira que você Sabe falar Testemunhe Aquilo que Jesus fez Na tua vida E você vai ver Que não vai voltar vazia Algo vai acontecer Pessoas vão ser transformadas Pessoas vão conhecer a Jesus Irmãos As filosofias humanas Os métodos de autoajuda E outras formas Não pode salvar os homens Não pode trazer esperança Ao coração São paliativos Que passam São passageiros A única coisa Que pode transformar O homem O pecador É o evangelho De Jesus Cristo O evangelho Que é poder de Deus Para transformar a vida E esse poder você tem Esse evangelho você tem Esse evangelho Que transformou a tua vida Vai transformar a vida Do outro O método de Deus Sempre foi e sempre Será a sua igreja A salvação do mundo Passa pela igreja Se formos infiéis Em nossa missão Nós seremos Considerados Culpados E meu irmão Será que Você não está sendo culpado De ser omisso De convidar as pessoas De evangelizar De entregar um folheto De fazer alguma coisa Enquanto é tempo Mas a Bíblia também diz Para aqui De forma mais específica Para aqueles Que devem ser enviados De tempo integral Mas como pregarão Se não forem enviados Irmãos Como poderá As pessoas Aquela pessoa chamada Aquela pessoa Que foi comissionada Vocacionada por Deus Deus os chamou Para uma obra específica Como as pessoas Poderão ir Se não forem enviadas Para essas pessoas Serem enviadas Precisa a igreja Estar respaldando Com uma ajuda financeira Para que a pessoa Possa manter Para ter o pão De cada dia Para que ela possa Então de tempo integral Se dedicar A obra da evangelização A igreja foi chamada Do mundo Para ser enviada De volta ao mundo Como embaixadora de Deus Você Nós saímos do mundo Nós saímos do mundo Mas Deus nos manda Para o mundo Para converter Transformar o mundo Pelo poder do evangelho Você saiu do mundo E agora você vai ao mundo Não para se contaminar Com o mundo Mas para transformar o mundo Para a renovação Daquilo que Deus fez E foi dada E foi dada Falou através dos profetas Chegará o dia Que quer você aceite ou não Vai acontecer o arrebatamento Da igreja E todo dia Pessoas estão indo Para o outro lado Da vida E essas milhares De pessoas Que estão indo Para o outro lado Da vida Estão salvas Tem Jesus Você fez alguma coisa Para mudar O destino Dessas pessoas Meus irmãos As pessoas Sem Cristo Estão condenadas A morte eterna A única maneira De mudar Essa situação É se as pessoas Aceitarem a Jesus Como seu único E suficiente Salvador Há um plano Salvívico Que Deus amou O mundo todo De uma maneira Tão grande Para que Através de Cristo O mundo todo Fosse salvo Mas a igreja Precisa falar Desse Jesus A igreja Primitiva Revolucionou O mundo De então E a igreja Atual Com todo O poder Que tem Com todos Os poder De comunicação Que está aí No mundo A igreja Não consegue Revolucionar O mundo Há muitas Muitos povos Muitas nações Que não conhecem A Jesus Meus queridos A obra missionária É tão necessária E tão real E tão importante Como você precisa Doar para respirar Para manter-se vivo A obra missionária Tem que ser realmente A vida E a ordem Da igreja A vivência Da igreja É tarefa É compromisso Da igreja Do Senhor Enviar os missionários Para todos os lugares Possíveis Por mais difícil Que seja Precisamos Ir em todos Os lugares Jerusalém Judeia Samaria Até os confins Da terra Irmãos Todos Têm o direito De ouvir Pelo menos Uma vez A cerca Da salvação Que há em Cristo Jesus É claro Que tem muita Coisa a fazer Aqui em Blumenau Mas também Sabemos Que aqui em Blumenau Tem quase 200 tipos De igreja evangélica Falando que Jesus salva Algumas Até duvidosas Mas na maior parte São igrejas Que estão proclamando A salvação Em Jesus Mas Há muitos Países Há muitos lugares Que As pessoas Não ouviram Falar ainda De Jesus Há países E há lugares Que as pessoas Ouviram falar De Coca-Cola Mas não ouviram Falar de Jesus O missionário Nos conta Que Quando ele chegou Em um determinado Lugar na África Ele falou De Jesus E um garoto Perguntou É um outro Refrigerante Igual Coca-Cola Porque Não ouviu Não tinha ouvido Falar Nenhuma vez De Jesus Enquanto Pode até Ter pessoas No Brasil Que ainda Não ouviram Falar Do plano Salvívico De Jesus Sim Eu até creio Que há muita gente Que não ouviu O plano salvívico De Jesus Ouviu falar De Jesus Vai em uma missa Ou vai em um lugar Ouviu falar De Jesus Mas o plano Da salvação Não ouviram ainda Sei que há muita gente Que precisa ouvir Mas quantas pessoas Já ouviram Centenas de vezes De Jesus Que Jesus salva Que Jesus cura Que Jesus é o caminho Que Jesus é verdade Que ninguém vai a Deus A não ser por Cristo Quantas pessoas Já ouviram Tantas vezes De Jesus Mas há muitas pessoas Que não ouviram Nenhuma vez ainda E nós não podemos Ser omisso Todos tem o direito De ouvir Que Jesus salva E que Jesus é o caminho Para as pessoas Serem enviadas De tempo integral Irmãos Para proclamar As boas novas Do evangelho A igreja Tem que se envolver Precisamos contribuir Para que haja Manutenção do obreiro A Bíblia diz Como serão enviados Como pregarão Como eles vão Para ficar lá De tempo integral Se eles não foram enviados E para eles serem enviados Precisa ter respaldo E a única maneira De ter respaldo É a voluntariedade Do povo Ofertando a obra missionária Como serão enviados Irmãos Se a igreja não contribuir Se a igreja Fechar a mão Para a obra missionária Quantos Na igreja Começando das crianças Adolescentes Jovens Irmãos Quantas vezes Você gasta Um dinheiro Com lanche Com dois lanches Com três lanches Ao mês Ou até mais Tem pessoas que Se ficar Uma semana Sem passar Num shopping Parece que não é semana Tem pessoas que se Não foram Pelo menos em 15 dias Ou uma semana Não comer O McDonnell Não está satisfeito Por que você não Renuncia O McDonnell Ou qualquer outra coisa Para você Dar essa oferta Para a obra missionária Quantos que vão Para qualquer lanche Qualquer outras coisas Que você não é proibido Você tem direito a ir Mas por que Você não renuncia Quem sabe Um dia Se esse dinheiro Eu vou dar Para a obra Missionária Você não consegue Ficar uma semana Sem comer um lanche Aí fora E você ainda Não tem o seu Carnê missionário Como As pessoas Ouvirão De Jesus Se você Está omisso Se você Não está fazendo Nada Pela obra Missionária Enquanto Há pessoas Fieis Enquanto Há pessoas Que Contribui Na fidelidade Vem a tempestade Ou não Passam por dificuldade Ou não Dão a sua oferta Missionária A muitos Que estão aeidos Que estão omissos Chegará o dia Da recompensa A Bíblia diz Se tu Não avisar o ímpio Do seu mau caminho Ele vai morrer Na sua impiedade Mas você Será culpado Do sangue Ficamos em pé Nesse momento Meus queridos Missões A igreja Precisa Deixar Essa chama Envolver A sua vida Missões Uma chama Que jamais Pode apagar No coração Da igreja Uma igreja Que faz missões É uma igreja Que cresce Uma igreja Envolvida Com missões É uma igreja Abençoadora E quem Abençoa É abençoado Nós Temos abençoado Muitas famílias A igreja De Brumenau Tem abençoado Muitas famílias E eu Vejo irmãos aqui Que são verdadeiros Abençoadores Mas outros Muitas vezes Fico duvidando Até Daquilo que é feito Até quando Você vai ficar Nessa inércia Até quando Você vai ficar Nessas dúvidas Até quando Você vai Ficar entre Dois pensamentos A hora De você fazer Alguma coisa Por missões É agora E você Meu querido Amigo Meu querido Irmão Que está aqui Você precisa Ter uma experiência Mais profunda Com Deus Uma experiência Com esse poder Que salva Com esse poder Que transforma Você que vem aqui Nesta noite Quem sabe Para ouvir Uma palavra de Deus Ao seu coração Embora eu estou falando De missões Mas eu estou falando Do Jesus Que transforma Do Jesus Que cura Do Jesus Que quer entrar Na tua vida Do Jesus Que quer salvar Você E eu quero dizer Jesus está aqui De braços abertos Dizendo Vinde a mim Todos vós Que está Descansado E oprimido E eu vos Aliviarei Jesus quer transformar A tua vida Jesus quer Abençoar você Eu pergunto Eu pergunto Nesta noite Eu quero orar Eu quero orar Eu quero que você Venha aqui A frente Você que ainda Não tem Essa experiência Você precisa Aceitar Jesus Você precisa Jesus Só poderá ser salvo Se você receber Jesus na tua vida Tem alguém para Jesus Nesta noite Eu quero que você Venha aqui A frente Porque aqui é o lugar Da bênção O lugar que eu quero Orar por você O lugar que eu quero Abençoar você Tem alguém para Jesus Nesta noite Jesus te chama Jesus Quer transformar A tua vida Se você Estava Quem sabe Até afastada Caso Senhor Você até Por uma razão Ou outra Você se afastou Mas hoje Jesus está te chamando Venha reconciliar-se Com o Senhor Tem alguém para Jesus Eu quero orar por você Jesus te ama Jesus está dizendo Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim Tem alguém para Jesus Eu estou insistindo Porque eu quero Que você saia daqui Com a bênção Eu quero que você Saia daqui salvo Transformado Abençoado Liberto E conhecereis a verdade E a verdade te libertará A verdade é Jesus Está aqui para libertar você Você quer vir a Jesus Eu quero orar por você Não tendo ninguém Eu quero orar também Pela igreja Meu irmão Olhe para a tua vida O que você está fazendo Pela obra missionária O que você Qual o teu envolvimento Com missões Você ora pelos missionários Você Tem o seu carnet missionário Dê as mãos Um para o outro Dê as mãos Feche teus olhos Pai querido Aqui está a tua igreja Pai Sabemos que há muita coisa A fazer ainda Por isso que tu falaste Rogai ao Senhor da Seara Para que mande obreiros A Seara Deus Sabemos que há muito A fazer ainda Muitas vezes O muito não está sendo feito Pai Porque reconhecemos Que muitas vezes Estamos conformados Muitas vezes Estamos acomodados No nosso canto Acomodado Nas cidades Acomodado Com As facilidades Que nós temos No dia a dia Mas Espírito Santo Desperta em nós Para que possamos Nos envolver Com a obra missionária Enquanto é tempo Espírito Santo Das crianças A terceira idade A terceira idade Que possamos ver A igreja envolvida Que possamos ver a igreja Uma igreja participativa Na questão missionária Espírito Santo Espírito Santo Coloque em cada vida A sensibilidade Missionária A sensibilidade emotiva A sensibilidade emotiva A sensibilidade emotiva Das pessoas sentirem emoção Sentir Per aqueles que estão Indo Sem salvação Mas que possamos Mas que possamos ser despertados A semear A boa semente E sermos testemunhas Enquanto é dia Porque sabemos que a noite Chegará quando ninguém Poderá fazer mais nada Espírito Santo Espírito Santo E diz Como essas pessoas Vão invocar Como essas pessoas Vão crer Em alguma coisa Que nunca ouviram Como eles vão crer Pai Se nós Mantermos calados E como eles vão ouvir Se não há quem pregue Então não nos deixa Calados Espírito Santo Nos incomode Para que venhamos Ter a sensibilidade De anunciar As boas novas Porque a tua palavra Diz Como também pregarão Se não forem enviados Mas que a tua igreja Aqui em Blumenau Possa continuar Enviando aqueles Que são vocacionados Para isso Pai Desperta-nos É o que nós pedimos Em nome de Jesus Amém Amém Amém